A linha Wi-Force conta com roteadores Wi-Fi que garantem estabilidade e alta velocidade para você trabalhar e estudar online, maratonar filmes e séries sem pausa e jogar em alto desempenho. Além da conexão surpreendente para cada atividade, a linha está evoluindo constantemente com novas atualizações no software para você se conectar com qualidade e controle sobre quem usa sua rede. Veja o que as novas versões oferecem e por que você deve manter seus roteadores sempre atualizados. A linha é compatível com o aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras. Com ele, você controla a rede do seu jeito e na palma da sua mão, com praticidade e facilidade. Através dele, você pode criar redes temporárias para visitantes e compartilhar o acesso à rede através de um QR Code gerado pelo app. Priorize a banda de internet definindo regras para seus dispositivos, para que recebam mais ou menos velocidade de internet e assim otimizar ainda mais a conexão. E ainda, veja os dispositivos conectados à rede do roteador via Wi-Fi ou cabo e tenha informações em tempo real sobre o consumo de dados da sua internet, mesmo se não estiver em casa. O aplicativo também ajuda a manter o seu roteador sempre atualizado de maneira fácil e prática. Para os provedores de internet, a linha Wi-Force conta com recursos que facilitam o dia a dia. Através do Remotise, o provedor tem acesso a diversas funcionalidades que dão mais flexibilidade e agilidade para a sua operação, além de segurança para os assinantes. Entre elas, a integração com o aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras. Isso garante que o provedor controle as funções que ficam disponíveis para os clientes. O Remotise ainda permite que os provedores definam perfis de configurações padrão para os roteadores, realizem atualizações controladas de firmware em todo o parque e visualizem em tempo real estatísticas de uso dos roteadores ativos na rede, dentre outras possibilidades. Conheça agora mesmo a linha completa em intelbras.com.br. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto